Muito bem, estamos de volta aqui então com o nosso Abrindo o Jogo. Estamos aqui vendo as participações aqui, está bombando, hein? Obrigado, obrigado pela sua audiência aí aqui em BH, região metropolitana, interior de Minas, fora aqui do nosso estado, enfim, fora do Brasil. Alô, Mário Drummond, aliás, Mário Augusto, né? Participa sempre aqui de Portimão, Portugal. Aliás, o grande prêmio é de Portimão, não é, Isamara? Isso, o grande prêmio é de Portimão, ele que aconteceu duas vezes apenas por causa da Covid, provavelmente não deve ter mais quando tudo aí se normalizar, acho que a partir do ano que vem já não deve ter mais o grande prêmio de Portimão. Vou perguntar ao Mário se ele for lá assistir o Lewis Hamilton, arrebentando, hein? O Mário Augusto está sempre mandando mensagem aqui para a gente, está ligado, da Atleticano, inclusive, manda mensagens aqui e estava bravo aí com o Cuca, né? Aliás, o Cuca, daqui a pouquinho a gente vai falar do Galo, né? O Cuca, tem gente aí, ó, tem gente aí, ó, daqui a pouquinho vai aparecer ali, ó. Tem gente aí, ó, daqui a pouquinho vai aparecer lá, ó. Tem gente lá em casa, tem comentarista do Abrindo o Jogo que está aí pensando o que ele vai falar daqui a pouco, porque aqui a gente não tem jeito, é um aperto mesmo, é um aperto mesmo, daqui a pouquinho. Está rindo lá, ó, aquela risadinha de nenenzinho ali, vou te falar uma coisa, viu? Vamos trazer para cá, volta para cá então, hein? Volta para cá, nosso Abrindo o Jogo. Vamos falar da campanha dos devotos da piedade, gente. Olha, a campanha dos devotos da piedade é uma campanha que contribui aqui para cultivar a fé no nosso Estado e também a manter obras importantes e construir uma muito importante, que é a Catedral Cristo Rei, está lá no bairro Juliana, né? Ali na Cristiano Machado, para quem conhece aqui em Belo Horizonte, na Cristiano Machado, em frente ao Shopping Estação BH, lá vai ser a Catedral. Para lá vamos, daqui a um tempo, com certeza a TV Horizonte vai para lá também. E também na revitalização do Santuário da Padroeira de Minas, que é Nossa Senhora da Piedade. No dia 15 desse mês tem a novena, né? Dia 15 de setembro é o dia de Nossa Senhora da Piedade. Dia 15, todo dia 15 do mês, nós temos a novena com transmissão da missa aqui pela TV Horizonte, às três da tarde, aqui no canal 30.1. Então você que nos ajuda na campanha faz o bem a muitas coisas e a muitas pessoas, porque existem também projetos sociais maravilhosos nessa campanha dos devotos da piedade, de Nossa Senhora da Piedade. Então, aquele QR Code que está ali, você faz a leitura dele, e através das QR Code, você é encaminhado para um site para você conhecer mais a campanha, saber um pouquinho mais daquilo que você vai contribuir. E o valor é você quem escolhe. Agora, se você não tem, não é habitual para você fazer a leitura do QR Code, que é fácil, né gente? Põe na câmera do celular, faz a leitura, mas se para você, você gosta de um telefone, de fazer uma ligação, diria um amigo meu, grande tatuzinho, grande tatuzinho lá do Cidade Nova, de bater um grambel, né? Um grambel lá, gosta de ligar? Então aí você liga no 31-3319-611-11. 3319-611-11. E aí você pode, então, se cadastrar na campanha dos devotos da piedade, tá bom? 3319-611-11. Tá certo, pessoal? Deixa eu ler aqui a turma que está mandando a mensagem. Bombando aqui, ó. Boa tarde, eu sou o Sebastião, eu e minha esposa Zeni e minha filha Letícia, com a filhada Jaqueline, estamos ligados em vocês, em Pinhão, aqui no estado do Paraná. Estão ligados com a gente aqui, muito obrigado pela audiência aí. Vem essa música aqui na minha cabeça toda vez da Letícia e o mototaxista. Ô meu Deus do céu, deixa eu te falar, viu? Vamos trazer aqui mais participações aqui, ó. Brumadinho tá ligado no programa. Nosso Geraldo avisou aqui, tá mesmo, gente. Ele tá com transmissão, inclusive, de novo, né? Chegando com a imagem lá com... Nossa Senhora, dá pra ver até o tanto que o Vinícius é mais feio. Assim, de perto, né, no caso, né? Porque antes não dava pra ver muito. Agora, com esse novo transmissão, dá pra ver. De perto parece que tá longe, né? É, de perto parece que tá longe. Vamos trazer aqui mais uma participação. A Denise. Falei do tatuzinho aqui, ó. Cidade Nova, ela também é do Cidade Nova. Nem me arrisco a dizer o placar de Cruzeiro América. Como bem colocou Vinícius Andrade. Tudo pode acontecer. Adoro a leveza do programa e o bom humor. Tá pagando agora, Vinícius? Não conheço, mas... Não conheço, mas considero o pacas. Tô brincando. Beijo, mãe. Só podia ser, né? Só podia ser, né, ô Isamar? Falei, vai, só pode ser mãe do Vinícius, porque não tem condições aqui, não. Agora, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar o Joaquim Neto e ela. Ela, ela, ela que é realmente fã número um de Bruninho. Olha aqui, Dona Luzia vai aparecer na tela pra você aqui agora. Vamos mostrar a Dona Luzia? Olha aí. Bacana. Joaquim Neto é o filho dela. Ela é Bahia de coração, ó. Ela mandou a foto aqui, ó. Dona Luzia aí, ó. E fica aqui puxando o saque do Bruninho o dia inteiro. Mandando mensagem aqui. E eu tô pensando até em rever essa participação do Bruninho aqui na quinta-feira, viu, gente? Tô pensando em rever. Isso é pra compensar o tanto que vocês pegam no meu pé, Paulo. É, pra compensar. Porque eu vou dizer pra vocês, não é à toa que ele é um dos criadores dos cenas lamentáveis. Eu não imaginei que fosse uma coisa intrínseca ao ser humano. O cara, ele pegou a página e botou pra dentro dele. Então, ele agora é cenas lamentáveis o tempo inteiro, né? Mas aqui são opiniões lamentáveis. Eu vou criar essa página no Instagram pra concorrer com o Bruninho. Opiniões lamentáveis. Aí eu vou estar editando lá e colocando lá no Instagram. Fala isso não que você vai perder a audiência da Dona Luzia. É verdade. Não posso fazer isso, não. Não posso fazer isso. Bom, vamos falar da América, então, hein? Pacante Felipe Azevedo também bateu um papo com os jornalistas essa semana lá no América. Mas de casa, né, gente? Porque os jornalistas não podem ir até o CT lá na Drummond. E falou sobre exatamente a semana de preparação do América. Como é que tá o Coelhão se preparando pra essa semifinal. O Cruzeiro lá tá acreditando que vai dar. Será que no América também? Vamos conferir. Não, com certeza vai ter, né? Vai ter. A rivalidade, ela já tá aí desde o ano passado, né? Desde a temporada passada, a Série B. Onde nós vencemos no Mineirão e perdemos em casa um jogo bem polêmico com o pênalti, né? Então essa rivalidade já vem vindo, né? Nós conseguimos o objetivo maior, que era o acesso no ano passado. Chegamos numa fase muito importante da Copa do Brasil. Isso acaba incomodando um pouquinho a equipe adversária, a gente sabe disso. Do outro lado tem jogadores que têm um currículo muito bom, né? Vitórias, títulos, a gente sabe disso. Mas do lado de cá também tem jogadores que têm sua história, que também têm os seus números também dentro do futebol. Às vezes um pouco menos conhecido pela mídia, mas que têm também o seu valor. Jogadores que jogaram Série A, que jogaram Série B e conseguiram o título em outros estados. Então a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente tá bem tranquilo, né? A gente entrou no jogo ali bem concentrado e isso faz parte do jogo. A gente sabe como é que é, todo mundo quer passar de fase. Então a gente tá bem tranquilo, bem concentrado pra fazer um bom jogo e deixar isso pra fora do campo. Acho que o mais difícil, né, Isamara, é o América igualar essa vontade do Cruzeiro. Olha, a gente teve uma situação parecida no Clássico, Atlético e Cruzeiro. A semana inteira falou-se que o Atlético teria que igualar na vontade, porque na qualidade o Atlético era melhor, mas o Galo não tava jogando bem naquele momento ali. Depois passou até a jogar bem. Mas na vontade, se o Atlético igualasse, provavelmente, na individualidade, o Atlético venceria o Clássico. O Atlético entrou passeando, o Cruzeiro entrou rasgando, né, entrou assim, uma pegada incrível, e o Cruzeiro ganhou do Atlético. 1x0. O América tem uma situação parecida agora. É claro que o América tem uma motivação muito maior que a do Atlético, e o América, se ele empatar, vencer ou perder por um gol, ele tá na final do campeonato, né, vai disputar um troféu. Mas é essa a dificuldade, tem que igualar na vontade, né, Isamara? Exatamente, Paulinho. Vai ser o principal, acho que o primordial, que vai ditar o ritmo do jogo. O Cruzeiro vai entrar muito mordido, né, principalmente por tudo que aconteceu no jogo passado, além de precisar do resultado. O América, que entra mais confortável, precisa ali buscar suas motivações a mais, além de passar pra final, pra grande final, enfrentar ali o Tom Bensoe ou o Atlético. Então, ele tem que colocar a cabecinha no lugar e buscar uma motivação a mais pra poder não entrar passeando, como você mesmo disse, como foi o Atlético naquele clássico. Ô, Bruninho, a dúvida hoje é onde colocar Ademir. Se a gente pegar pelo esquema de jogo, assim, o Felipe falou aí, ele joga mais pelo lado esquerdo, né? Que é essa mania aí, essa moda agora de colocar o destro na esquerda e o canhoto na direita, pra fazer sempre aquele facão pra dentro, bater pra gol e tal. Enfim, é a moda do momento, né? Às vezes não, né? No Atlético, por exemplo, o Savarino fica na direita mesmo e o Kena que fica lá na esquerda. Mas, no caso de encaixar o Ademir nesse time, é no lugar do Nazário mesmo e pronto? Não tem outro? É, a gente tem que ver também como tá a cabeça do Ademir, né? Se ele tá motivado, se ele tá... Não é nem motivado, se ele tá concentrado no América. Se ele estiver concentrado, se ele estiver motivado, estiver bem, Paulinho, ele tem que entrar onde ele quiser, na verdade, né? Porque o Ademir é o melhor jogador do América, tecnicamente falando. Assim, vem em relação à concentração dele. Entrou bem no clássico contra o Cruzeiro e, pra mim, ele é titular absoluto do América. Só dar meu pitaco aí sobre essa motivação do América, do Cruzeiro, assim... Eu até acho legal quando tem uma motivação a mais o clássico, quando tem uma provocaçãozinha ali, né? Tem gente que não gosta, acha que o jogador discutir com o técnico vai incentivar o torcedor a matar o outro na rua. Eu discoro completamente disso, né? Eu acho que quem fala isso não entende nada de futebol. Mas, enfim, eu acho legal. Mas, assim, eu tô achando uma forçação de barra, assim, uma discussão do Lisca, que nem no banco vai estar com o Fábio. Virou uma coisa... Parece que, né, é a terceira guerra mundial entre Cruzeiro e América. E, sinceramente, eu acho que se o Cruzeiro vai usar isso pra se motivar, parabéns pra quem consegue pegar esses ganchos pra dar uma energia a mais pros jogadores, viu? Porque achei uma polêmica bem boba. É, na segunda-feira, a gente tem que respeitar, né, igual todo e qualquer tipo de opinião. Não tá aqui pra falar quem tá falando a verdade ou tá mais certo e tal. Mas também achei que exageraram. Sinceramente, assim, olha, o que o Lisca fez foi legal? Não, não foi. Mas também, o que o Banco do Cruzeiro fez que a gente não sabe que não apareceu, né, gente? Não vamos achar também que de ambos os lados ali só tem cordeiro, né? Não. Ali também, né, a gente sabe como que funcionam as coisas no futebol. Então, naquele momento que não tem foto, não tem imagem do Banco do Cruzeiro, não tem áudio, né, do que que falaram, porque o Lisca disse algumas coisas, né, também na coletiva e tal, eu acho que exagerado também. Eu sei que o futebol, ele hoje, é algo que, pra muitos ali, o Lisca é um líder, enfim, tem jogadores ali, o Fábio é um líder, e eles têm que dar exemplo pras crianças que acompanham. Mas, assim, a gente sabe que no futebol, a gente não pode ser também, às vezes, leviando e falar o seguinte, ah, você tá errado, não sei o que, vai jogar aquela pelada lá no sábado com os amigos, briga com todo mundo, sai brigando, né, discute, faz coisa pior, né, e aí, depois, chega lá e fala, não, o Lisca tá errado, olha que absurdo, o cara é profissional, ele não pode fazer isso aqui, é pelado, é amador e tal, não, serve pra tudo, né, na vida. Eu acho que, assim, foi legal, não foi legal, mas ficou ali no domingo mesmo. Ah, Paulinho, assim, faz parte do futebol, uma coisa é o cara ofender, entrar em questões preconceituosas, aí, beleza, isso não faz parte. Agora, do jeito que foi, eu acho que faz parte do futebol. Depois, quando essa turma se aposenta, aí vai nesses programas aí de resenha, ninguém fica comentando, ah, como é que era o seu esquema tático. Aí, começa a lembrar essas histórias, aí vira risada. Um esporte espetacular, a Globo mostrou aquela história lá do Edilson, lá com as embaixadinhas e tal. Foi um Peter Edilson, todo mundo rindo. O Paulo Nunes rindo, todo mundo rindo. Na hora lá, né, foi, como diz o Bruninho, foi a terceira guerra mundial de Palmeiras e de Corinthians, né, mas depois, o pessoal começa a rir. Foi reino de história, vira história. É, duro. Aqui, a Letícia, que eu brinquei aqui, ó, do moto-taxista, né, da música aí que tá bombando, lá de pinhão no Pará, ela mandou uma foto aqui com o pai dela, o Sebastião, e a prima, a Jaqueline. Ela quer que mostre também, ficou com inveja da Luzia. A gente vai mostrar, Letícia, não tem problema, não. Vamos mostrar aqui, ó, aqui, ó, a Letícia, lá de pinhão. Ah, ela aí, ó, a Letícia tá aqui, né, à direita do seu televisor. O pai, quarentiano, hein, tô vendo ali, é Coringão, ó, timão. E também a Jaqueline, tá aí o Sebastião, a Letícia e a Jaqueline. E com eles, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais Abrindo Jogo. E aí E aí E aí Obrigado.